Um tridolo de coração Então tá todo mundo, parabéns pelo trabalho O segundo turno foi fantástico, o Fluminense foi uma campanha muito boa Se a gente tivesse melhorado um pouquinho mais do primeiro Tivesse sido o primeiro melhor A gente teria chegado até a brigar pelo título Camille, eu... Perdão Eu disse... Diogo Cavalieri sobre a base, né? Que vai ser o mesmo desse ano, que é o ano que vem Poucos jogadores vão sair, poucos jogadores vão chegar Talvez quatro, se não vão tratados Começar o ano com a base, já no início de Carioca E Libertadores da América Isso é positivo no futebol? O que você pode falar sobre isso? Sem dúvida É normal no futebol, no final de época Sair jogadores e chegar jogadores Isso é normal O Fluminense tem um prontel bom, acho que vai ser reforçado Até quanto a isso, não quero nem falar muito Porque isso é da minha alçada, né? Seria mais que o Abel e o Copo Sardão Mas com certeza a torcida pode saber O Fluminense vai vir forte no janeiro Vai trabalhar legal E vai ser um bom que vai para nós O Leomir, lá perto da gente A gente estava aqui na arquibancada Tinha muita gente lá, muitos torcedores Crentes de que o Fred sairia daqui como um artilheiro Brasileirão, enfim Ele marcou só um, tinha que ter marcado pelo menos dois Mas o pessoal ainda ficou aí na... Quer dizer, na decepção é uma palavra certa Mas na expectativa de mais um E aí, o que você tem a dizer sobre isso? Acho que o Fred fez um grande campeonato, né? Nesse final aí, ele estava fazendo a diferença Nos jogos finais ele fez gol E a gente torcia que ele pudesse fazer mais gols Para pelo menos igualar o Borges, né? Mas ele está de parabéns pela dedicação que ele sempre teve Ele treinando bastante sempre Por isso que ele acabou o ano aí fazendo bastante gols Ficou acho que dois gols no Borges Então, ele está de parabéns com toda a equipe também Leomir, antes de destacar a entrega do Fluminense em campo Ele estava pedindo para continuar, para ter raça Para o Fluminense realmente conseguir esse ponto Para conseguir essa classificação Esse espírito do Fluminense, ele vem desde aquela subida, né? Aquela subida que não caiu para a 2ª divisão? Há dois anos atrás? A gente nem estava aqui antes, não estava aqui, né? Mas se criou isso, né? E isso é legal, é legal essa entrega dos jogadores Com um homem a menos, o Valença ter saído do jogo, né? Com uma expulsão ali Então, a entrega deles foi legal E tem que continuar assim O futebol tem que ser assim Tem que ser guerreiro mesmo Buscar sempre a vitória É isso que a gente quer dos jogadores Camilo, eu lembro que você está 50 anos agora esse mês E sempre pregando muita lealdade ao Abel Sendo ao CBR parceiro, amigo dele Mas é um saldo positivo você ter comandado duas vezes esse ano Um empate, uma vitória É um saldo positivo para esse campeão? Eu acho que sim Vou fazer 50 anos dia 18 agora E trabalhar com Abel para mim é um prazer muito grande A gente sempre se deu bem Eu acho que eu fui Dentro das coisas que a gente conversa de trabalho Eu acho que eu fui bem no jogo contra o Cruzeiro Não, não, só na época Eu, jogadores, comissão técnica contra o Cruzeiro E agora contra o Botafogo Eu tive essa reconvenência também de substituir a Abel Não é fácil substituir agora Eu sou um cara mais calmo agora Eu acho que deu tudo certo O objetivo foi conquistado Sou o meu clube tantas vezes campeão Eu amo Música Fui